Olá, tudo bem com você? Hoje vamos aprender a fazer esse bolo prestígio, super delicioso, com a massa que eu não demorei nem um minuto para fazer, super gostosa, úmida, fofinha, com esse recheio de prestígio, uma ganache de chocolate, esse bolo ficou uma explosão de sabores. Simplesmente sensacional! E ainda com essa cobertura por cima, já comemos, tá delicioso! Então vamos aprender? Em uma tigela coloco 3 ovos, uma xícara de chá de açúcar, xícara de 240 ml, eu gosto sempre de medir nesses copos, porque eu coloco a quantidade e eu nivelo com a faca, então fica a medida da xícara certinho. Uma pitada de sal, uma xícara de chá de óleo, eu estou usando aqui o óleo de girassol, mas você pode usar outro óleo de sua preferência. Uma xícara de chá de leite, meia colher de chá de bicarbonato de sódio, que são 3 gramas, lembrando que na descrição do vídeo estarão as medidas em xícaras e em gramas. Uma colher de chá de essência ou extrato de baunilha, perceba que eu estou colocando tudo junto no mesmo bolo, então assim, uma receita muito fácil de fazer, não tem erro, pode fazer desse jeito que dá certo. Duas xícaras de farinha de trigo, eu gosto de peneirar a farinha só para soltar os gramas, tá? E meia xícara de cacau em pó. Nessa receita eu estou usando o cacau em pó para intensificar o sabor do chocolate e também deixar a massa um pouco mais escura. Para finalizar, uma colher de sopa de fermento em pó. E aí, gente, olha a facilidade de fazer essa massa. Após colocar todos os ingredientes juntos no mesmo bolo, eu só misturo tudo com um fuê, misturo aí por uns 15 segundinhos no máximo e a minha massa está prontíssima. Então não tem esse trabalho de mexer os ingredientes, por exemplo, começar aerando os ovos e ter todo um trabalho de fazer aquela massa e tal. É só mexer os ingredientes. Se você quiser em uma tigela separada misturar os secos e depois juntar com os líquidos, pode também. Mas é uma massa muito, muito, muito fácil de fazer. Fica pronta super rápido. Olha só, já está pronta a massa. E olha que lindo ficou essa textura. Uma massa linda, perfeita. Ela fica um pouco mais líquida mesmo. É a característica dessa massa. Mas é uma massa muito, muito fácil de fazer. Super prática e super deliciosa. Vocês vão ver o resultado final do bolo depois de assado. Como que o bolo fica lindo. Então a massa, qualquer um pode fazer. Então coloca a massa na forma untada e leva em forno a pré-aquecido por aproximadamente 45 minutos. Lembrando que o tempo de assar vai depender do seu forno. Varia de forno para forno. Para ver se está assadinho, é apenas colocar um palito no meio da sua forma. Se o palito sair limpinho, é porque seu bolo está assado. Lembrando, não faça isso antes dos 40 minutos de forno. Em uma panela colocamos duas latas de leite condensado, três caixinhas de creme de leite e 200 gramas de coco em flocos ralado. Então vou misturar esses ingredientes bem. Após misturar, eu levo em fogo, coloco no fogo, ligo o fogo e vou mexer esse recheio até me dar o ponto que eu preciso e vocês vão ver o ponto desse recheio. Lembrando que precisa mexer sem parar. Recheio pronto. E para saber o ponto do recheio, é só enquanto você estiver misturando, você vai sentir que está desgrudando o fundo da panela e você vai passar a espátula no fundo. Se você conseguir enxergar esse fundo da panela, é porque o seu recheio está pronto. Então agora eu coloco esse recheio em uma vasilha, um recipiente, de preferência um recipiente de vidro e cubro com plástico filme em contato para não criar aquela camada grossa e indesejada que a gente não quer para esse recheio. Esse recheio de coco, depois do plástico filme, você vai deixar por mais ou menos uma horinha no freezer para ele chegar em temperatura ambiente. Gente, bolo assado! E olha que lindo esse bolo! Quem fala que é um bolo que a gente misturou com menos de um minuto? E aí para saber se o seu bolo está assado, você faz o teste do palito. Coloque o palito no meio, como eu falei, se saiu limpinho, bolo assado. E esse bolo ficou lindo, fiquei apaixonada por essa massa. Hora da ganache, que também faz parte do nosso recheio, super fácil de fazer. Eu coloco aí, a gente vai usar 400 gramas de chocolate. Eu coloquei 200 gramas de chocolate, meio amargo, e 200 gramas de chocolate ao leite. Eu vou levar esse chocolate para derreter no micro-ondas de 30 em 30 segundos. Então, eu coloco 30 segundos, mexo, mais 30, mexo, até derreter esse chocolate por completo. Após o chocolate derretido, eu coloco uma colher de sopa de manteiga sem sal, que são 15 gramas. Ele está derretido, coloco lá, a manteiga vai derreter. Se você quiser colocar manteiga antes do derretimento do chocolate, também pode. Após derretido, eu vou misturar nesse chocolate 200 gramas de creme de leite. Mistura o creme de leite, lembrando que o creme de leite precisa estar em temperatura ambiente. Mistura o creme de leite com o chocolate e forma essa linda ganache. Essa ganache, após cobrir com plástico filme, você vai deixar por uns 30 minutos na geladeira para dar uma resfriada ou endurecida. Então, meu bolo aí já está morno. Depois de uns 10 minutos de assado, eu passo a faca o lado contrário da serra. só para desgrudar da lateral se tiver alguma coisa grudada. E aí eu desenformo esse bolo ainda morno nessa grade para ele terminar de esfriar. Agora, tudo frio, bolo frio, recheios frios, nós vamos para a montagem desse bolo. Eu cubro essa forma com um plástico, esse plástico que a gente compra o rolo. Então, a parte de cima, vocês perceberam que ela ficou mais alta. Então, eu vou cortar a parte de cima do bolo. Eu corto para dar uma nivelada. após cortar a parte de cima, eu vou na lateral e meço aí a metade do bolo. Eu corto esse bolo em duas fatias. Vai com a faca de serra que é melhor. Após cortar o bolo em duas fatias, eu pego a fatia de baixo e coloco na minha forma. Vou molhar com essa calda que eu fiz. Eu usei 300 gramas de leite, uma colher de chocolate em pó e três colheres de leite condensado. Você prova o sabor. Se tiver bom para você, fica desse jeito. Se você achar pouco doce, coloca um pouco mais de leite condensado para ficar do seu critério. Após umedecer com a metade dessa calda que eu fiz, eu venho com o recheio de prestígio, que é o recheio de coco e vou colocando em todo o meu bolo. Após colocar o recheio, eu vou alisar com a colher para ficar bem lisinho e nivelado e depois eu venho com a ganache. A ganache ficou meio mole ainda, mas não preocupa, não tem problema nenhum porque depois que a gente resfriar esse bolo ela vai endurecer. Então eu coloco a ganache, vou também alisando por cima do recheio do prestígio para ficar bem retinho e em seguida eu venho com a parte de cima do meu bolo, a outra parte que falta. Percebam que como eu tirei a parte de cima para nivelar, ficou o bolo aparecendo. Então é mais fácil de pegar a calda aí. a parte que ainda tinha casca eu peguei um garfo e fui furando para facilitar para essa calda penetrar melhor no bolo. E eu venho em seguida com o restante da calda e umidez todo o meu bolo. Pego o plástico, cubro aí em cima, passo para cima para ficar bem fechadinho e pego um outro plástico e coloco em cima desse bolo para ficar bem protegido. Levo para o freezer por pelo menos quatro horas ou geladeira de um dia para o outro. Então após o bolo prontinho aí quatro horas de freezer eu parto para a minha ganache que vai por cima do bolo a minha cobertura. Eu derreto 200 gramas de chocolate eu também juntei um pouco 100 gramas de chocolate meio amargo com 100 gramas de chocolate ao leite esse é o critério se quiser colocar 200 gramas do mesmo chocolate pode. Derreto esse chocolate 30 em 30 segundos no micro-ondas após o chocolate derretido eu acrescento 100 gramas de creme de leite em temperatura ambiente. acrescento esses 100 gramas de creme de leite misturo até homogenizar esses dois ingredientes e formar assim essa linda ganache que fica super brilhosa e super linda. Eu tiro o plástico de cima do meu bolo desenformo nesse prato para bolo e venho com essa ganache que a gente acabou de fazer colocando em cima do bolo apenas para cobrir e fazer assim uma decoração. vou alisando a parte de cima não preocupando tanto de deixar perfeito deixo cair um pouquinho de chocolate nas laterais para dar um efeito bacana você pode deixar assim pode fazer algum outro tipo de decoração se quiser pode colocar coco ralado por cima porque como é um bolo prestígio você pode colocar coco ralado por cima e esse é o resultado final percebam a quantidade de recheio desse bolo gente ficou um bolo super lindo bem recheudo bem caprichado bem saboroso do jeitinho que a gente gosta esse bolo é uma explosão de sabores e a gente corta essa fatia bem generosa olha só por dentro esse bolo bem molhadinho bem suculento com esse recheio bem cremoso é tudo que a gente quer nesse momento né olha só essa fatia que delícia olha só a gente comendo tudo junto olha só gente dá muita vontade de comer hum hum é muito bom a gente não quer parar de comer a fatia é simplesmente sensacional vale muito a pena uma combinação de sabores perfeita então essa é a receita de hoje espero muito que vocês tenham gostado e se você gostou dá seu joinha clica no gostei siga a gente nas redes sociais nós estamos colocando os bastidores das gravações lá na rede social no instagram então siga a gente queremos muito vocês por lá tá bom tchauzinho Deus abençoe vocês e até a próxima tchau tchau Obrigado.